Fala, galera! Beleza? Estamos aqui em mais uma aula do Fabrica D. Eu sou o Alexandre Azevedo, fundador do site, e hoje vamos conversar no que fazer após a prova do IME. Não fui bem, não passei. E agora? O que eu faço? É o que a gente vai ver aqui hoje. Beleza? Meu nome é João Vitor, eu sou do Rio de Janeiro, e eu passei na prova para a Escola de Informações de Oficial da Marinha Mercante. Eu venho aqui falar do curso do Fabrica D, um curso que me ajudou muito, cara. Me ajudou demais mesmo. A parte de matemática, a redação, pô, tira dúvidas que ele também tem no Telegram. E às vezes eu até mandava no privado o Telegram para ele, sabe? Pô, ele me ajudava demais, o Alexandre, assim. Cara, ele é um ótimo professor. O curso é sensacional. Você consegue perceber a evolução, assim, que sai do básico ao avançado, pô, que você fica até feliz, sabe? Porque você chega num nível de questões, assim, que no meu caso eu falava caraca, velho, há um tempo atrás eu não conseguia fazer essa questão, sabe? E isso é muito gratificante, você ver a sua evolução, assim. Quando eu tinha algumas dúvidas, assim, até de outros materiais mesmo, eu mandava para o Alexandre no privado ou no grupo, assim, ele respondia, ele fazia questão de responder, sabe? Sensacional. As aulas são ótimas, assim. Ele saía do basicão mesmo e ia ao avançadão mesmo. Pegava as questões de ita segunda fase, ime segunda fase, e que você conseguia compreender o raciocínio dele. Muitas das vezes até você consegue fazer antes dele, né? Pô, aí você via lá, pô, ele fez um jeito diferente do meu, mas chegamos no mesmo gabarito. Eu mostrava para ele, às vezes, minha resolução. Ele falava, não, tá certo também. Cara, isso é muito bom, muito bom mesmo. Sou muito grato ao Alexandre, a plataforma me ajudou demais, o Fabrica D, sensacional mesmo. Se alguém tem alguma dúvida, pode ir sem dúvidas, que vocês vão gostar muito, muito mesmo. A redação era corrigida, explicando tudo certinho, o que que poderia ser melhorado, o que que estava bom, sabe? Muito bom. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado, muito obrigado, pessoal do Fabrica D. Me ajudou demais. Muito obrigado mesmo. Bom, galera, calma. Primeira coisa, respira. Dá uma refletida. E pensa a respeito de todo o seu ano. E olha, o recado que eu vou te dar aqui hoje, ele vale tanto para quem não passou no INE, agora na prova meditiva que rolou, quanto também vale para iPhone, Escola Naval, SpaceX, ou até mesmo algum vestibular civil. Por que não? Os recados são meio parecidos. Mas eu vou adaptar a ideia para a realidade do INE, que é o que interessa agora. E a primeira coisa é, se dá um tempo, não um tempo muito grande, não. A gente vai conversar sobre isso já já. Mas pelo menos tira um, dois, três dias para pensar, refletir a respeito de como foi todo o seu ano. Você se preparou bem? O que é se preparar bem? Você estudou todas as matérias de direito? Você conseguiu cumprir a meta de revisar, de ver todo o conteúdo? Talvez não tenha dado. Ainda mais se você é marinheiro de primeira viagem. A gente sabe que esses tipos de vestibulares militares estão com um prazo para você cumprir e estudar todo o conteúdo cada vez mais apertado. Não é à toa que eu vou te falar isso ainda aqui hoje. Mas, dado que você não passou, o momento de você começar a estudar é agora. Você não pode esperar para janeiro para começar a fazer isso. Cara, o maluco que vai passar numa prova como essa, ele não vai fazer que nem o aluno de primeiro e segundo ano. Vai lá, se matricula no curso presencial, pega o material, põe embaixo do braço e só vai estudar lá no primeiro dia de aula, de fato, quando ele bota a bunda na cadeira. Querido, isso aí é só um cara muito privilegiado pela vida de inteligência que vai passar. Porque o normal é, você não passou nesse primeiro momento, você vai continuar tentando? Eu devo continuar tentando? Com certeza. E aí você vai começar a estudar desde já. Por que eu devo continuar tentando? Olha, isso é um recado meu. Talvez você reflita e ache que não é muito bem o que você quer para a sua vida. Talvez, inclusive, aí vem uma discussão. Será que você esteve focado durante todo esse ano? Porque não estar focado acaba te atrapalhando. Foca o quê? Eu estou com a cabeça naquilo e mesmo quando eu não estou com a cabeça naquilo, acaba que o meu cérebro contribui para achar uma solução para várias coisas. O seu cérebro, quando você está focado em alguma coisa, ele fica trabalhando naquilo, mesmo no seu momento de lazer. E sim, eu sei que no meio militar, isso, o pessoal geralmente tem menos. Ok, eu entendo. Eu também tinha quase nada. Mas, veja bem, quase nada não é nada. Pelo menos uma respirada você tem que ter para oxigenar o seu cérebro e deixá-lo mais criativo até mesmo. Você enxergar soluções de questões sinistras que você vai fazer e que muitas vezes, vê se já não aconteceu contigo ou se você não conhece alguém em que isso tenha acontecido. Você está lá dormindo, mas se matou para fazer a questão, foi dormir. E aí, no meio da noite, dá um estado. Caraca aí, já sei como resolver. Parece que você fala assim, meu Deus, como é que eu não pensei nisso antes? Ou dá um soco na mesa, não, que é bem comum. Então, assim, cara, você percebe por aí o quanto que o teu cérebro trabalha enquanto você está inconsciente, mas aí só dá para fazer isso com foco. Sabe por quê? Porque se você não tem foco, você está saindo de uma atividade para uma outra tão desgastante quanto a primeira. E o teu cérebro não tem um fôlego para ele pensar por você em segundo plano. E aí, essa criatividade, esse estalo, de repente, para fazer alguma questão que não saía, até mesmo dormindo, não vem. Beleza? Outra coisa, reflete se você não virou especialista em matéria, reflete se a sua sua preparação foi adequada, reflete até mesmo se você não teve um momento de dúvida. A dúvida atrapalha o homem. Isso vale para a vida, não só para o concurso, não só para uma prova. Você ficar em dúvida quanto aquilo que você quer sempre atrapalha o teu foco e a tua determinação. Quer ver? Tem gente que às vezes fica o ano inteiro tipo, ah, quero o INE, mas na verdade eu não quero. Eu quero fazer engenharia, mas quero mais porque os meus pais estão me obrigando. Na verdade, eu preferiria fazer medicina, só estou aqui para reforçar a parte matemática. São vários e vários motivos que contribuem para a pessoa não estar ali de corpo e alma. Num vestibular como esse, você tem que estar todo, 110%, lá naquilo. Então, não adianta você fazer com realmente aquela dúvida que vai te atrapalhar. Você tem que ter certeza do que você quer, e esse momento agora em que você não passou tem que ser usado para isso. Reflita você violar na porta da prova um bando de gente querendo, teoricamente, a mesma coisa que você. Mas será que você quer tanto quanto eles? Será que você realmente quer aquilo? Ou você foi só de onda e tal? Não é vergonha isso não, tá, gente? Nessa época da vida, é muito comum a gente não saber o que quer. De repente, algum que é muito bom quer fazer a prova do INE só pelo ego, mas se ele entrar, ele não vai. Gente, ego, ego é uma coisa perigosa. Ego, às vezes, move o ser humano quando ele é controlado. E aí, você tem que tomar cuidado. Você fez lá a prova de bobeira? Não passou? Ok, deixa pra lá. Não é vergonha isso. Você quer fazer medicina? Siga a sua medicina. Você quer fazer um Unicamp? Uma faculdade normal? Siga a sua vida. Mas, se você quer, realmente, se preparar decentemente, adequadamente, a partir do que aconteceu agora, já pro ano que vem, fica aqui comigo e gruda com a gente. Vamos começar vários recados maneiros. Primeiro, como eu já falei com vocês, pare, pense e reflita. Você tem que ter aquele momento zen, aquele momento de concentração, pra você sempre deixar o seu corpo e espírito totalmente focados naquilo e até ver se você está fazendo alguma besteira em qualquer sentido ou não, de dedicação de tempos, tudo e por aí vai. E como fazer essas coisas? Eu vou te ajudar agora. Gente, técnicas de estudo. Técnicas de estudo. Numa prova que só tem matéria praticamente de exatas, parece uma coisa meio redundante e meio idiota. Ah, eu vou sair fazendo questão. Para. Primeira coisa. Vou até discutir isso aqui, mas antes de discutir esse lance de virar especialista em matéria, eu vou discutir outra coisa importante. Será que você está estudando adequadamente? No Inuita, caem várias matérias envolvendo, por exemplo, conceito. E conceito aprofundado de um jeito que não é visto aí fora. Então, você também tem um momento de leitura da parte conceitual, porque isso é muito comum, tem gente que trata de fazer questão sinistra, mas ele meio que aprendeu o jeitão da questão, ele não sabe muito bem o porquê das coisas, mas sabe o suficiente para acertar a questão. Numa prova como essa, se ele bota a questão conceitual, ele vai na ferida. Então, você tem que estar muito bem, muito bem mesmo, engajado, muito bem acertado, com tudo direitinho nessa parte. E aí, ter leitura de parte teórica, de física e química, em material adequado, você tem que ter. Fazer resumo, fazer mapa mental, não somente sair fazendo questão que nem doido. E é disso que eu vou falar agora, ok? Seu método de estudo não envolve só fazer questão, envolve voltar à teoria. Já experimentou sair fazendo questão, e aquela teoria que você não tinha saco de ler, depois de fazer a questão, volta e lê a teoria? O seu olhar sobre aquilo é muito diferente, porque você já foi a campo, você já foi a campo de batalha, você já viu o que você tem dúvida ou não de questão, e de repente, o que a lida na teoria vai te ajudar a entender melhor o porquê de alguma resolução ser daquele jeito, o porquê de alguma questão sair daquela maneira. Resolução, gente, você estudar lendo, cara, eu até estudava lendo, eu fui do IME, fora várias faculdades que eu fiz, mas você não pode se acomodar de ficar lendo resoluçãozinha de questão. Você vai mais ou menos aprender como é a resolução, e no dia da prova você vai mais ou menos lembrar também de como é a resolução. Como é que era mesmo? A gente tem que usar uma fórmula aqui, para onde que eu vou agora? E aí, amigo, você não tem todo o tempo do mundo, já era, você vai realmente se estrepar no tempo, se é que tu vai lembrar de como é que se resolve aquilo do caminho. Só que você não está treinado, né? Você só funciona para questões sim funcionar, que são extremamente parecidas com aquelas que você lê questão. Eu não deveria nem estar falando isso aqui com você, mas é bom que tem gente que cai nesse erro. Claro, você está num ônibus, você está voltando para casa, está sentado lá, não tem como na chocoletada do ônibus você ficar escrevendo. Mas, assim, dá uma olhada nas questões do dia, tudo bem, mas estudar de fato. Chegou no lugar, num ambiente adequado de estudo, e tu vai estudar lendo questão, meu amigo, você está se enganando, eu sinto em formar, você está se enganando totalmente, isso é um tiro no pé. Beleza? Tá? E, gente, assim, até mesmo, você se acomodar, né? De ficar lendo, que é muito cômodo, né? Você deita, vai ficar, no caso, só lendo, 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 é muito cômodo. Comodismo é uma coisa péssima para a sua vida. Tá? Eu fiquei fazendo a mesma coisa durante 16 anos, num curso grande do Rio, e depois chegou um ponto que encheu o saco. Eu queria fazer as coisas do meu jeito. Por isso que eu montei isso daqui. Por isso que eu montei o Fábrica D. Então, para você também, se você realmente quer ir para o IME, eu tenho que dar uma sacudida em você para você agora tomar uma atitude e fazer as coisas do jeito certo já para o ano que vem. Para você passar no ano que vem. Ok? Eu confio que você vai entrar no ano que vem. Com certeza vai. Segue o tio aqui. Então, olha só. Técnicas de estudo. Você virou especialista numa dada matéria? Isso é bom ou ruim? É verdade. Depende do ponto de vista e depende de como você virou especialista. Se você está estudando todas as matérias direito, claro, tem sempre uma matéria que você sabe mais ou gosta mais do que a outra. Se você está distribuindo adequadamente o seu tempo entre todas as matérias e os conteúdos delas, ou seja, matemática, física, química, linguagens, redação, que, bem ou mal, apesar dos pesos diferentes, justamente naquelas que têm menos peso, o pessoal acaba, em vez de dar menos atenção, abandonando de vez. Gente, o peso quer dizer a atenção que você vai dar aquilo. Não quer dizer que você não vai dar nenhuma atenção àquilo. Eu vejo pessoas dando mole em linguagens, em redação, que não tem o próprio objetivo, mas acaba que depois com isso, o cara, às vezes, que poderia ser um primeiro lugar, volta no ano seguinte só por causa de inglês. Ele volta no ano seguinte só por causa de linguagens. Gente, isso é inadmissível. Você tem que ter o seu tempo, por menos que você goste dessas matérias, de você pegar e fazer o quê? De você pegar e ter uma dedicação, mesmo que mima, essas matérias. Depois você vai ter outros vídeos aqui com um amigo, com outros professores, falando sobre técnicas de método Pomodoro, que servem justamente no caso dessas matérias do militar, que você não gosta, que você não queria nem que estivesse na prova, no concurso. Ok? Mas, já dentro do campo de exatas, tem gente que sabe polinômios, já decorou todos os livros de preparação, tem lá o livro do Caio Guimarães, que não é nosso parceiro, mas eu posso falar que tem o livro lá do Complexo, de A a Z, e aí o cara tem quase tudo aquilo de cabo a rabo. E quando chega em geometria, ele não sabe nada. Quando chega em combinatória, ele não sabe nada. Gente, você tem que dosar o seu estudo, inclusive olhando os seus pontos fracos, porque é uma prova que não vai ter como você passar, você fazer, só sabendo uma matéria ou outra muito bem. É uma prova que pega tudo, é uma prova para futuros engenheiros, e você, muitas vezes, tem questões que misturam uma coisa com a outra, então não adianta você se enganar só sendo especialista em uma matéria e não sabendo nada da outra. Você terá um tratamento igual a todos os conteúdos. Claro que tem um que você gosta mais do que o outro, e naturalmente, com um tempo de dedicação por igual a elas, você percebe que duas horas de estudo em matéria de combinatória que, de repente, você não gosta, tem um rendimento que é diferente em duas de polinômios. Mas, pelo menos, você está dedicando o seu tempo igualmente a cada um desses assuntos. Ok? Tem que ter esse saco de fazer isso. A gente, o cara gosta de exatas, ele fica acomodado, né? Pô, é maneiro pra caramba essa questão de polinômios aqui, está maneiríssimo ficar fazendo isso aqui, o cara faz como se estivesse aqui, preencher um anacão na turma da Mônica. Mas, chega lá no final do ano, infelizmente, a realidade não é essa. Se você não está fazendo a turma de bobeira com o hobby que é passar, você tem que seguir esse conselho. Isso vale pra todas as matérias. Em física e química, então, aí, o meu tratamento e a minha preocupação são ainda mais acentuados. Aí, vem a minha pergunta. Cara, vou até pular aqui uma parte aqui, depois eu volto. Química, você estudou? E você estudou o direito? O que é assim? Estudei, mais ou menos, né? Amigo, se você entra em grupos de estudo que tem aí, é claro que a gente, como empresa, fica olhando os grupos de estudo de Facebook e WhatsApp. É óbvio, né? Se eu tenho uma empresa que trabalha com cursos de vestibular, é claro que eu coloco gente, se não quando a mim mesmo, pra ficar vendo o que está acontecendo. Em grupos de WhatsApp, a gente percebe que tem muita gente que não estuda nada de química. O cara vai se preocupar com isso nas últimas semanas, gente. Numa prova como essa, que você tem que ser um atleta do estudo, e eu não estou brincando quando eu falo isso, você deixar pra estudar química na última hora, esquece. Estou sendo pragmático, estou sendo um pouco escroto, mas pra você acordar. Querido, esquece. Você tem que ter a sua dedicação pra matemática, física e química totalmente acirrada e totalmente focada e descendo o pau em fazer questões da teoria. Você desprezar a química, sei lá por que isso, talvez até entenda, né? porque tirando engenharia química e uma outra engenharia, na verdade o cara se vê como engenheiro estudando matemática e física, mas ela é tão importante quanto as outras e se você começar a estudar, você vai pegar gosto por ela e perceber o quanto que ela tem muito mais a ver com as duas primeiras matemática e física do que você está imaginando. Então, sai dessa enquanto é tempo. É estudar. Gente, vamos voltar um pouco nisso? Cara, é verdade. Passou a prova do Minibigitiva ao tempo desse ao vivo que depois vai ficar gravado. Tinha acabado de rolar a prova. Então, olha só, você tem que começar a estudar a partir de agora. Agora. Eu falei para ter um tempo de reflexão assim, agora nessa época, talvez você queira descansar até semana que vem, mas já nessa época, não é tipo esperar janeiro, mas eu não fiz curso, então eu quero esperar minha mãe me matricular num cursinho para o ano que vem estudar. Não, tem que ser agora. A galera que não passou, que quer realmente passar e que vai ter aquele upgrade para o ano que vem, vai ter a reviravolta na vida deles, de repente não passou por muito e chega no ano que vem e o cara passa quase em primeiro, em primeiro. É porque o cara sentou a bunda na cadeira a partir da derrota dele, o que não é vergonha, e no dia seguinte já estava lá estudando, já com tudo anotado. Olha, eu dei mole nesse assunto, nesse aqui, esse ano eu estudei, já com tudo definido e tem que ser assim. Não é tipo assim, pega, ah não, vou estudar, aí abre o livro e sai estudando o que você gosta de novo, sai sem foco de novo, com material ruim de novo, não é isso. Não vai adiantar nada, você vai ser derrotado de novo. Você tem que pegar, ser humilde, refletir sobre onde que você deu mole. Ah, eu não fiz curso? Você tem a gente, você tem o Fábrica D. Ok? Faça a inscrição no Fábrica D, que lá você vai ter tudo o que você precisa para passar na sua prova. Você percebeu que ao longo das aulas, aqui ao longo do que eu estou falando, está passando cupom de desconto, então aproveita que você já entra para estudar conosco para a gente cuidar de você. A gente é uma plataforma online que fica em interação com ela no tempo todo, a gente sabe quando você não acessa a plataforma, vai perguntar por que você não acessa há um tempão e por aí vai. e não é só uma plataforma de videoaulas, a gente é um curso vestibular realmente em casa. Ok? Tem uma diferença aí. Diferença é no tratamento e na proximidade com o ser humano, o quanto que a gente cuida de você. Simulado, teste, tudo isso você vai ter de todas as matérias, simulado, que a gente vai corrigir depois também a prova discursiva, vai te devolver com feedback, até mesmo aquele pessoal que não tem menor senso de organização, o cara faz o hieroglifo satânico quando ele vai ali sem menor organização, quando ele vai escrever a resposta discursiva. E isso, de novo, vale para a vida, não somente para o concurso. Ninguém vai ter paciência, meu querido, de ficar decifrando o que você escreveu. Tá ok? Então é bom te avisar disso. Ah, eu sou um gênio, ele que entenda o que eu escrevi. Não, não funciona assim, infelizmente. Então, você tem que já tomar uma atitude a partir de hoje e separar material, escolher onde você vai estudar e eu indico nós mesmos e já, assim, sair da zona de conforto. Zona de conforto é terrível. Zona de conforto derrota as pessoas. E olha só, outra coisa, material utilizado. Vamos falar sobre isso. Tirando a gente do Fábrica D, vamos lá ser também humildes aqui do nosso lado e falar sobre material de forma geral. Cara, material, você tem que escolher um bom material. Não é sair comprando tudo o que você vê pela frente. você tem que ter um material em que você vai ter a sua principal forma de estudo e ter materiais de apoio. Como assim? Eu vejo pessoas comprando uma penca de materiais e acaba que ele fica que nem uma barata tonta. A palavra é essa mesmo. Barata tonta. Sem saber por qual estudar primeiro. Não é essa a ideia. Você tem que ter aquele material na qual você vai ficar concentrado em procurar os assuntos e aí de repente naquele livro, naquela apostila não tem tal assunto e você vai procurar em outros lugares. Mas só quando não estiver ali. Se não, polinômios, com a matéria aqui, pelo menos o básico, tudo quanto é material tem. Você vai estudar hora por aqui, hora por ali, aí não adianta, você já se perdeu. Ah, mas eu vou ver visões diferentes então. Tudo bem. Procure visões diferentes quando você não está entendendo naquele material. Porque se aquele material conseguir te explicar muito bem aquilo, você não tem por que ficar procurando que nem um neurótico em outros lugares. Você vai perder tempo. Ok? Então, você tem que ter aquele material confiável que você vai pesquisar no mercado e pedir opiniões a pessoas que já passaram por aqui o que você está passando. Qual é aconselhável, qual não é. E os outros servem de consulta e nada mais. Senão, você não consegue pegar e estudar por tanto lugar diferente. Fora o sentimento de frustração que fica por você não conseguir cumprir a tarefa realmente inverossímil e inalcançável de você estudar e fazer as questões de tudo quanto é livro que enfiaram na sua frente. Por isso, claro, que o número de questões a ser resolvidas tem que ser alto, mas também nada exagerado. Senão, você só fica naquele tipo de assunto e não vai para o outro que eu já discuti aqui mil vezes hoje. Tá legal? Gente, cuidado com material oportunista, material vendido às vezes em banca, material que só quer o quê? Conquistar o cara que não sabe nem o que está fazendo ali, não sabe nem o que é prova do IME, nem o que é prova da AFA e só quer vender e tirar o dinheiro da pessoa. Uma coisa é vender. Eu estou aqui para vender. Eu estou aqui para divulgar o Fabricadê. Eu estou aqui para divulgar a nossa equipe. Mas outra coisa é vender por simplesmente vender. Outra coisa é vender e eu quero te vender coisa boa. Entenda a diferença? eu quero te vender coisa boa. Eu quero que você passe. Eu quero que você passe entre os primeiros. Eu quero ser a referência em tudo quanto é tipo de console line do Brasil. É diferente de simplesmente vender a engana esse pessoal aí e faz o quê? Bota só o básico. Ele não sabe nada, vai passar a entender alguma coisa e está bom. Não é meu objetivo. Sinto muito. Meu objetivo é fazer você passar. Então cuidado com a pochilhinha de banca que no primeiro momento quando você nem sabe o que é IME nem sabe o que é esse universo de vestibulares que você está entrando agora ele parece bom no primeiro momento mas tem gabaleta errado mas tem questão sem resolução questão sem resolução material que não tem resolução numa prova para militar é a morte. Não são coisas simples de achar caso não tenha no próprio material e você vai perder muito tempo muitas vezes fazendo a questão de um jeito que você acha que está certo até chegar um belo dia e acontecer o quê? Você viu que não era tão certo assim e você deu sorte que você criou um método maluco que funciona nas cinco primeiras questões vai para a sexta você viu que você estava fazendo uma grande besteira e deu sorte até então. Sendo sincero também eu sou uma pessoa que eu falo na cara. Então tipo esse tipo de material ele não vai te atender ou vai te atender até a próxima página ou seja depois que você pega o mínimo do mínimo do mínimo de preparo entende onde você está pisando você percebe que o mínimo vai te servir então assim cara esquece esse tipo de coisa tá? Material tem que ser material bom material que você consegue em fóruns em chats em whatsapp catar com a galera quais que prestam ou não para você não torrar o seu dinheiro no desespero em material que não presta ok? Livro é a mesma coisa há livros e livros há livros bons e livros ruins tá? Você tem que pesquisar aí quais são aqueles que vão atender aquilo que você está procurando beleza? Tranquilo meu diretor? Sim é vou falar com eles da próxima coisa que é o cupom de desconto você vai lá em www.fabricad.online você vai no caso pegar e jogar esse cupom de desconto durante a compra ou do plano fábrica de engenheiros militares que é para a Inlita e também a gente coloca a Afrefon Escola Naval nesse meio por quê? porque o nível da prova da Afrefon da Escola Naval tem crescido vertiginosamente ao longo de todos esses últimos anos e não dá mais para fazer um tratamento só baseado em prova antiga porque a prova antiga não está mais no mesmo nível da prova tubal ok? ou então vá no plano fábrica de militares que é voltado a SpaceX e esse mesmo cupom funciona para esse plano te dando 10% de desconto tá bom agora? beleza que está me cobrando aqui tá? então assim galera eu espero que você tenha entendido o meu recado que não sirva para entrar por aqui e sair por ali o que muitos alunos infelizmente fazem que tem gente que é realmente duro de matar aquele cara turrão que só aprende realmente quando a coisa acontece mas já aconteceu eu estou aconselhando aqui o pessoal que fez a prova do INE ou que não estudou corretamente ou que também foi lá meio que kamikaze só para ver como é um aluno de segundo ano um aluno de colégio que foi lá fez a prova na cara e na coragem ah, estou pensando em fazer INE no que vem e já vim aqui fazer a prova porque eu quero ver qual é e você tomou uma bomba você não foi bem gente, é perfeitamente normal tem que ter uma preparação muito especial para essas provas agora se você não tendo nenhuma preparação específica não fez pré-IME que tem colégio que já tem turma mesmo para o primeiro e segundo ano voltado para o INE e você se deu bem ou você não achou assim nada demais a prova cara, meus parabéns você tem total chance de passar no ano que vem você fez realmente um desempenho absurdamente bom porque é um tipo de coisa que muita gente se mata a ambos para ter a chance de passar muitas vezes na prova objetiva então parabéns de coração você foi muito bem bom galera espero que você tenha aqui escutado o que eu falei que você siga os meus conselhos tem gente que entra por aqui e sai por ali e eu sou uma pessoa que eu falo mesmo então eu quero que você passe eu quero que você faça parte do Fabrica D mais uma vez que você vai lá em www.fabricad.online e se inscreve em um de nossos cursos faça parte vem estudar conosco e eu confio que dessa vez vai dar tudo certo segue isso aqui a risca segue isso aqui de coração põe na sua cabeça na sua mente que vai dar tudo certo beleza forte abraço gente uma boa semana um beijo e tchau tchau e tchau